O Jubiscreio tá do lado dele. Jubiscreison! Jubiscreison! Você sai de perto com esse isqueiro aí do Jubiscreão. Ah, não. Ele deve ser dono desse lugar. Para, Jubiscreão! Para, calma, calma, Beto. Você tem que manter o controle. Eu sei que você não gosta do Jubiscreão, Beto, mas você tem que manter o controle, Beto. Ele diz que tem um segredo aqui. Então, qual que é o segredo? Mas cadê? Fala com ele aí, não é possível. Ei, Jubiscreão, o que você tava falando que tinha um segredo aqui? O único segredo que eu vi que não é mais segredo é que tem você gigante aqui. Olha, Davi, na verdade, o segredo não é o gigante. O segredo é o que tem nesse baú. E para de tacar pão, Beto, que saco. É, eu acho que o Beto não entendeu o recado. Beto, para de tacar esses pães, Beto. Para de tacar esses pães. Ele tá reclamando que eu tô dando pão pra ele. Beto, mas você tá tacando pão na cara dele, Beto. Eu vou tirar o Jubiscreão daqui. Eu acho que ele não merece isso. Ele não merece a sua vida de ficar... Beto, eu desisto. Eu vou embora daqui. Ô, Davi, mas calma aí. Tem uma coisa ali na mão desse Jubiscreão gigante. Olha só, é um baú. É, Beto, ele tava tentando falar isso, Beto. Só que você tava tacando pão na cara dele. Mas, ó, eu acho que é bom a gente subir ali pra ver o que tem naquele baú. Ah, que...